E agora nessa aula vamos aprender a contornar um erro ali que possa dar na instalação do nosso MySQL, nosso MySQL ali. Muitas das vezes, depois das nossas aulas, a gente vai ter erros ali na instalação, erros também no script ali, bem tranquilo, você vai se deparar com erros no seu dia a dia, é a coisa mais normal de acontecer, né? Mas é bom a gente fazer o que? A gente saber sobrepor esse erro, né? Saber passar por esse erro, saber como ajustar, como resolver e isso também vai ser importante para o seu aprendizado, né? Então nem sempre a gente vai trazer o nosso ambiente perfeito no nosso curso ali para você ter também ambientes ali de erros e a gente fazer essas tratativas, né? Como que eu vou saber ali que deu erro na minha instalação do MySQL ou o Windows não reconheceu? Se eu colocar o Windows R, né? Vou colocar o Windows R ali e executar o CMD para o meu prompt de comando aparecer e eu digitar lá o MySQL para ver se ele foi instalado, né? Se o Windows reconheceu ele automaticamente ali. Então depois do nosso atalho Windows R, eu posso abrir aqui, ó, digitar o comando CMD, ele vai abrir nosso prompt de comando. Então você pode pesquisar no Windows aí, prompt de comando, né? Ele vai abrir o prompt lá para a gente. E aqui, ó, eu teria que digitar MySQL, né? MySQL e ele deu essa mensagem, ó, não é reconhecido como comando interno ou externo, né? O programa é operável no nosso arquivo em lote. Então quer dizer que ele ainda não está preparado ali para receber os nossos ambientes ali. E como que eu vou contornar esse erro, né? Então quer dizer que a gente vai ter que criar ali na variáveis de ambientes, né? A gente já utiliza isso em Python, a gente às vezes vai ter que fazer essa configuração e também vamos utilizar para o MySQL. Então quer dizer que o Windows ali não tem um ambiente, né? Não reconheceu o MySQL em seu ambiente. A gente vai fazer isso manual, né? Lá na nossa parte. E aí se isso aqui não deu, não apareceu esse erro para você, tranquilo, a gente segue normal, beleza? Mas eu vou mostrar para vocês como que a gente vai contornar esse erro. E aí eu cliquei o quê? Eu tenho que localizar a pasta BIM lá na minha instalação do MySQL, né? Onde que eu instalei. E aí eu fui até no meu computador, né? Você pode clicar aqui, ó. É meu computador, beleza? Tudo bonitinho aqui. Você vai colocar aqui, ó, o Windows C, onde vai ser a sua raiz ali de instalação. E o meu está instalado aqui na pasta, né? De arquivos e programas. E aí você tem que localizar todos os seus programas aqui, você vai ter que localizar o MySQL, né? Então eu localizei a minha pasta aqui, ó, do MySQL, onde foi feita a instalação. Eu vou dar duplo clique sobre ela, né? E aí vai ter toda aquela parte que a gente instalou, né? O Workbench, o Shell. E o nosso foco vai ser esse aqui, ó, o MySQL Server, né? Onde o nosso computador vai reconhecer o servidor do MySQL. Então eu vou dar duplo clique aqui. E eu tenho que localizar essa pasta BIM, onde ela que vai ser o nosso mapeamento ali para criar o nosso ambiente, né? Então eu vou clicar aqui, ó, no BIM. E o caminho completo que eu vou ter que passar vai ser esse aqui, ó. Então eu tenho que copiar esse caminho. Vou dar um Ctrl C dele aqui. E aí lá no meu Windows eu vou digitar aqui, ó. É pesquisar por essa parte aqui, ó. É variáveis de ambiente do sistema. Aqui, ó. Editar variáveis de ambiente do sistema. Beleza? Ou então eu posso ir lá no painel de controles e eu vou achar essa parte também. Mas eu já fui direto aqui. Eu vou clicar nessa parte, onde ele vai abrir, né? O nosso editor aqui. E aqui, ó, em propriedades, eu vou clicar nessa parte aqui, ó. Propriedades de ambiente, tá bom? Vou clicar nela. E aí nessa parte também, aqui, ó. Nitef. Aqui vai ser todas as minhas variáveis de ambiente, onde eu vou ter o nosso MySQL instalado, né? Aqui eu já tenho ele aqui, ó. Vou dar duplo clique nessa parte aqui, ó. De path, né? E aqui já mostrou pra mim esse programa, tudo bonitinho, onde tá instalado aqui, né? Mas eu vou editar novamente. Vou dar um Ctrl C aqui, né? Finge que no seu não tenha nada aqui. Vou até excluir essa parte aqui, ó. Vou excluir, né? Finge que no seu abril não vai ter nada aqui pra gente ter a nossa variável. Então eu vou clicar nessa parte aqui, ó. De novo. Onde eu vou colocar aquele caminho da nossa pasta BIM, né? Então foi lá. Programa Files, MySQL. E eu fui lá no servidor e localizei a pasta BIM. Vou clicar aqui, ó. New OK. OK. E OK aqui também. Beleza? Tudo configurado, né? Eu vou clicar nessa parte de OK. Eu já posso fechar essa parte aqui também. E aí no meu prompt de comando, né? Eu posso digitar o comando MySQL novamente. Ou então é bom também você dar uma reiniciada no seu computador, que ele pode às vezes não aceitar logo de primeiro, né? Então dá um reset ali e dá um reiniciar que aí já vai funcionar, belezinha. Então beleza. Já reiniciei meu computador, né? A gente configurou nossa variável de ambiente. Agora a gente vai testar novamente pra ver se vai funcionar, né? Vou dar um Windows R aqui. Apertar esse comando, né? Digitar aqui CMD pra abrir nosso prompt de comando aqui. Agora sim eu vou digitar aqui, ó. MySQL novamente. Beleza? Ele vai abrir. E agora sim, ó. Deu um erro aqui, mas é de acesso negado, né? Que a gente não fez a nossa conexão ainda. Mas quer dizer que aquele erro de variável de ambiente quer dizer que sumiu, né? Então quer dizer que o Windows agora já reconheceu o nosso MySQL, né? O MySQL ali. Eu vou abrir nosso workbench também, né? Vou digitar aqui no pesquisa MySQL workbench. Eu vou abrir essa parte aqui. E aí ele vai conectar, né? Deixar a gente fazer as nossas conexões tudo bonitinho. Ele vai carregar. A gente vai colocar o nosso usuário sem. E vai entrar na nossa ferramenta ali. Beleza? Agora aqui, ó. Vou abrir aqui novamente, né? Como eu já deixei o usuário sem. Provavelmente na primeira vez vai pedir pra você colocar a senha, né? Igual a gente fez na aula anterior. Você pode colocar lá pra gravar a sua senha. E aí a gente não precisa de localizar novamente, né? Aquela parte lá. Então já abriu aqui. O meu não pediu, né? Nem usuário, nem senha. Que na aula anterior a gente fez isso, né? Eu coloquei... Pede usuário e senha. Eu coloquei lá pra salvar. E aí ele vai pedir a senha novamente. Aqui temos a nossa parte do workbench. Tranquilo. Quer dizer que o Windows reconheceu. Nessa parte aqui, ó. De esquema, né? A gente dá pra ver os bancos de dados. Como a gente instalou aquela parte full lá. Ele trouxe banco de dados de teste pra gente ali, né? Que é o Sakila e o Word também. Então posso abrir aqui. Eu vou ter aqui nossas tabelas, viu? Tudo bonitinho. Conforme as nossas estruturas de dados parecidas. Qual que a gente já vem trabalhando ao decorrer dos nossos cursos aí. Do nosso entendimento, né? Então aqui eu já posso fazer um select, né? De tabelas. Eu posso fazer qualquer coisa aqui. Nossas tabelas já estão populadas. Eu posso vir aqui, ó. Select mil linhas, né? Então eu coloco o select sakila.coutry, né? Eu posso fazer um select aqui também. Select, né? Asterisco pro. Vou colocar aqui sakila. Vou trocar o nome da nossa tabela pra gente ver funcionando aqui também. Só pra ver se testar tudo bonitinho, né? Vou tirar esse coutry aqui. E vou colocar essa outra tabela aqui de story, por exemplo, né? Seria lojas ali, né? Se eu não me engano. Então eu vou selecionar esse trecho. Vou dar um F5. Esse aqui o F5 não dá, né? Eu acho que é o ctrl enter aqui pra funcionar. Então eu vou ou nesse raizinho aqui pra executar. Ou então eu vou vir aqui e dar um ctrl enter também. Já apareceu pra gente aqui, né? Aqui a gente pode ir verificando todas as outras coisas também, né? Tem a tabela de clientes aqui, né? Vamos pegar ela aqui também. Eu vou dar o ctrl enter pra executar. Então essa base de dados é muito, muito utilizada, né? No nosso dia a dia ali pra conseguir ali a gente fazer nossos testes, né? Se você ainda não tem base nenhuma pra gente testar ainda, tá bom? Então quer dizer que tá funcionando. Nosso ambiente já está preparado. Nas próximas aulas a gente já vem conhecendo um pouquinho do nosso ambiente aqui do Workbench, né? Muitas pessoas ainda não conhecem. E aí depois a gente vem fazer nossas programações em Python lá. Então te aguardo até a próxima aula. Muitas pessoas ainda não conhecem.